Tenta me reconhecer, no temporal, me espera. Tenta não se acostumar, eu volto já, me espera. Tenta não me perdi, mensagens, ilusões, ideais de mim. Não me esqueci de quem eu sou, e o quanto eu devo levar a você. Tenta me reconhecer, no temporal, me espera. Tenta não se acostumar, eu volto já, me espera.